A CIDADE NO BRASIL Aí o Albert Rocha depois divulgou bastante, ficou uma coisa famosa. Eu comecei com o ensino do Albert Rocha e nós resolvemos fazer um movimento de cinema bom. O cinema é uma grande paixão, tudo é uma paixão melhor, porque se não for paixão não vale, não vale a pena você fazer o filme. A CIDADE NO BRASIL Eu jogava futebol no Fulminense. Eu jogava futebol, jogava bem, jogava todo dia treinava. Foi ali que eu conheci o Otávio Faria, que é um romancista genial da tragédia burguesa. Depois, ele fundou, ele foi um dos fundadores do CIDADE CLUB, CHAPEN CLUB, primeiro CIDADE CLUB na América Latina. Ele é um dos fundadores. Eu não conhecia muito cinema, eu conhecia o cinema também, muito cinema. E ele que me viu que eu conhecia cinema, falava bem cinema, os filmes que eu via eu falava com ele. Então, ele me incentivou bastante, me deu muito livro, tinha uma cultura extraordinária. E ele foi fundamental para eu largar o futebol, para ir estudar cinema. Primeiro, eu fui ao Festival Internacional de São Paulo, foi ali que eu conheci Erich von Stroheim, que tinha lá. Estava lá Belgancio, tinha gente sensacional. Paulo Emílio, Magnífico, os críticos, Francisco Luiz de Almeida Salles, e fiquei mais tempo indo a São Paulo, ficando em São Paulo. Por causa da Cinemateca, por causa da... Depois, se eu não fiz a Cinemateca do Rio, eu fiquei mais aqui, voltei, fiquei mais aqui no Rio. Sempre fui ligado à Cinemateca, então eu vi muitos filmes de Cinemateca e estudei muito cinema. Então, era uma coisa de cinema. A Cinemateca foi exatamente nessa época. Eu fiz Caminhos, aqui no Rio, ele fez na Bahia, ele fez Pátio. Então, nós montamos o Negativo juntos. Nós descobrimos o Sousa, que era ao lado da Líder, da antiga Líder, ali em Botafogo. E ao lado tinha uma vila que tinha uma mó viola, e ele montava ali. Então, era mais do que, irmão. Eu vi que era uma coisa muito forte, a amizade de Almeida. Minha amizade com o Almeida tem muito de política, porque aí... Almeida era muito político, eu também... Depois, então, nós fizemos um cinema que tinha que ser político, tinha que ser revolucionário, político. Não prefeitário, nada disso, mas político. Música 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 No Arraial do Cabo, ausentes da civilização, os pescadores vivem primitivamente, sob os subordinados à lei que eles próprios criaram. Acompanhe. Nove pescadores que se revezam diariamente, em seu diálogo constante e feroz com o peixe e com o mar. Sete deles no barro, atentos ao vigia, que juntamente com a rapina dos pássaros, espera os peixes e o cabelo na praia controlando a rede do arrastão. Música 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 E ela pegou uma verba, exatamente quando ela deu o projeto que eu tinha de fazer, a Real do Calvo, ela me disse, não, eu ia fazer em 16. Ela falou, não, faz 35 e mostra lá na Itália, ganha os prêmios todos na Itália e volta. Nessa época mesmo, eu conheci o Mário, eu queria fazer um filme sobre Guilde, que é, os letreiros da Real do Calvo são gravuras de Guilde, que eu tinha paixão também por Guilde. Então, o Mário Carneiro era montador, era gravurista, pintor, então eu frequentava muito a casa do Mário com Guilde, porque eu queria fazer um filme sobre Guilde, com o Mário. Então, eu fiquei muito amigo do Mário, mas em real mesmo foi que eu juntei com ele, essa amizade cresceu e eu fiz vários filmes com o Mário Carneiro. Nós vivíamos a vida dos pescadores lá, nós acordávamos cedo com eles, e nós íamos pescar juntos e depois os peixes chegaram, lá viu, o vigia dava o sinal que os peixes chegaram, nós desciamos e começávamos a filmar. Esse é o lado urselínico, que eu queria filmar com não-amadores, com não-amadores. Então, esse negócio era perfeito, porque eu da montagem, eu executava tudo que eu adorava de Aziz Sai, da montagem de Aziz Sai, dos russos, do cinema mudo, de Orson Welles mesmo, e a parte de imagem, de montagem, era Aziz Sai, dos russos. Sempre tive a paixão de fazer filmes muito ligados a uma coisa popular no Brasil. Então, o povo, não com atores, era fundamental. Especadores foram uma coisa que eu nunca ficassem 30 anos na Europa, mas, por dia, eu nunca ficassem em grande casa. A CIDADE NO BRASIL Quando eu fui para a Itália, então eu aproveitei e conheci Rosemiria, conheci o Giannico, Bernardo, Marco Bellocchi. Como eu cheguei lá, tinha o concurso de festivais e eu entrava com o Arraial do Cabo, e ele ganhava o prêmio dos professores que eu tinha experimentado. Então eu era considerado já um cineasta, ganhava dos professores e o Arraial do Cabo fez um miço sucesso. Eu ganhei muitos prêmios com esse filme, foi um filme. E esse filme, fez 50 anos agora, foi a fundação do Cinemador, o primeiro filme do Cinemador foi o Arraial do Cabo. E aí Galbra saiu com a crítica dele, saiu com o Manifesto do Cinema Novo. Então foi daí que fundamos o Cinema Novo. E aí Galbra saiu com a crítica dele, saiu com a crítica dele, saiu com a crítica dele. E aí Galbra saiu com que foi o Nacional Novo. E aí Galbra saiu com a crítica dele, saiu com a crítica dele, saiu com o mesmoho. Eu voltei para o Brasil porque eu recebi um convite para exatamente filmar A Casa da Cidade. Mas aí eu e o Lúcio estava fazendo, eu e o Lúcio Cardona e o Ferdi Carneiro, que é o cenógrafo, diretor de arte dos filmes, dos meus filmes, então eu, nós tivemos pelo Estado do Rio, fazemos locação pelo Estado do Rio e passamos para o Porto das Caixas. Aí ficamos lá e resolvemos escrever esse roteiro do Porto das Caixas, que era baseado em uma notícia de jornal de crime terrível, crime da mala, o moleque matou o Alida Machadinha. O Porto das Caixas é uma cidade que foi famosa no Império, depois ela ficou abandonada, então a cidade era muito abandonada, a população era abandonada, tudo era abandonado. Então eu queria que a Rima fizesse esse abandono, abandono. O marido era um cara grosso, com o machão, como era o nome, como tratava mal as mulheres, os gatos, os bichos. Então ela queria matar. Então era uma convicção mesmo de que precisava matar. Ela não precisava sair do marido, separar do marido, o problema era matar aquela sujeira. Que matando a sujeira era como matar essa baixeza do homem brasileiro, essa coisa, esse abandono do povo brasileiro, que era uma vontade enorme de fazer a revolução. O grande sucesso do Cinema Novo vivia mais a paixão, porque nós fazíamos com uma paixão tão grande que não queríamos fazer um mercado brasileiro de filme. Era para o povo brasileiro todo aprender, fazer um tipo de cinema diferente. E o cinema afetivo, o cinema rosseliniano. É bom funcionamento! Minha manhã! Evidentemente o desafio é mais radical no sentido porque é um filme totalmente político. Nós queríamos fazer um filme político e o golpe foi uma coisa que nós recebemos como se fosse uma porrada dentro daquele golpe. Então nós queríamos fazer filme político mas que lutassem, brigassem com a censura, mas fossem vindo, continuassem a nossa trajetória. Encontraram que o locutor Dilma Rale, com 15 anos de casa, foi reclamar o pagamento atrasado e acabou sendo posto na rua. Ele levou o caso à justiça, mas a Rale alegou que se tratava de um elemento subversivo. Estava levantando os colegas para fazerem greve. Os colegas ficaram com medo de desmentir a rádio, o sujeito acabou mesmo na rua, sem nenhuma indenização. Acho que é absurdo. Primeiro a gente acha absurdo, depois acha normal, acaba entrando na ordem natural das coisas. Não é possível. É o medo tomando conta de tudo, tomando conta de todos. E naquele tempo em Glauber, então, foi mais além do que eu da política, então ficou, a coisa ficou radical. Em momentos ali, radical, meu, de revolução. Diga, Marcelo, em que é que você acredita? Na transformação do mundo. Besteira. Você é um eleito, Marcelo. Tem que aceitar essa condição. O mundo não vai mudar. Foi sempre assim. Sempre teve seus escravos. Fala, merda! Nós também tínhamos uma influência de Cuba muito grande na gente. Foi nessa época também que o Silhão fez a evolução. Todas fomos na Cuba. Eram desibidos de Cuba, conversão de Cuba. Eram muito ligados na Cuba. O que é o Filipe de Cuba? A Câmara do Filipe do Recife. A Câmara do Filipe do Recife. O Filipe do Recife. na censura. E eu fui preso, depois, quando vinha da Europa, eu encontrava com amigos que tinham participado de luta armada. Então começaram, e os militares sabiam tudo. Então eles sabiam, então ficavam, me prenderam. Quando eu voltei uma vez, eles me prenderam, me deram porrada, me prenderam. Foi mais ou menos. Aí foi o problema que eu tinha feito o desafio. Eles falavam muito o desafio. O desafio era um filme que... comunista, comunista, comunista. E eu sempre me colocava como comunista. Aprenderam o César outra vez. Aonde? Voltando em Brasília, estava respondendo a um inquérito. Mas o cara já respondeu a uma porção de inquérito? Sei lá, parece que ele tinha mais de três. Impressionante. O desafio é um filme muito político. Esse é o meu filme. O Cedrini adora esse filme. O silêncio que tem esse filme. Ele que adora o desafio. É um filme. É um filme. É um filme. E eu sempre aquele cinema cruarte mesmo, eu detestava a palavra mercado, eu nunca fiz mercado, então eu sempre tinha arte, a paixão. Em que falar de amor e flor é esquecer que tanta gente está sofrendo de tanta... Todo mundo me diz que eu devo comer e beber, mas como é que eu posso comer? Mas como é que eu posso beber, se eu sei que eu estou tirando o que eu vou comer e beber de um irmão que está com fome, de um irmão que está com sede, de um irmão. Mas mesmo assim, eu como e bebo. Mas mesmo assim, essa é a verdade. Eu acho que um cinema novo não teria existido, sem Raial do Cabo, sem Glauber Ross, sem eu. Não teria existido. Nasceu ali naquele momento. Só depois de criar o mercado, de mudar o Brasil, podia criar o mercado de obra de direito, e não fosse imitar o Hollywood. Eu logo obrigado, como louco, que nós queríamos fazer filme de arte. Interessa por arte. Acho que transmita uma mensagem, uma conversa com o espectador. O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Essa parcela do cinema, que é tão grande que eu fico falando com os amigos, só sobre cinema. Então, é o modo de que eu estou estudando cinema, que eu estou filmando. Como eu gosto de improvisação, durante a filmagem eu improviso muito, então, mas antes eu fico só falando um dia disso, falando novamente, e pensando, viajando, olhando as coisas assim, imaginando o plano, o trabalho… Os diretores de cinema eram meus amigos desconhecidos, eu sabia tudo deles, eu ia cair de cinema, eu sabia de tudo. O cinema foi uma coisa que eu levei muito a sério. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BOTEA Legenda Adriana Zanotto